Na gaiola do pecado Não existia paz, só imensa escuridão Eu não tinha alegria Eu sofria noite e dia Sem ter paz no coração Quando foi um certo dia Sobre mim caiu a luz Lá na porta da gaiola Chegou o Senhor Jesus Ele me abriu a porta E me deu consolação Com muita felicidade Ele me deu liberdade E me concedeu perdão Tomei asas como águia Vou seguindo sem parar Encontrarei meu Senhor No fim de minha jornada Em breve eu chegarei Naquela linda morada Uma coroa de glória Receberei na vitória Que já está preparada Amigo, eu vivo alegre Aos pés do meu Salvador Porque eu era perdido E meu Jesus me salvou Eu quero sempre lembrar Que o mundo não tem valor É bom servir a Deus E gozar o seu amor Você bebendo e fumando Vagando de Deus Vagando de Deus em Deus Não pode ver Jesus Cristo E nem morar lá no céu Deus não te tem como filho Você será condenado Será lançado no fogo E com os ímpios Será queimado Aceite o nosso conselho Aceite o nosso conselho Porque a porta da graça Em breve vai se fechando E esta porta fechando Aonde tu vai ficar Sem esperança tua alma No fogo perecerá No fogo perecerá Aqueles que de Cristo Aqueles que de Cristo desviarão Mas aquele que vencer Ganhará o galardão Jesus Cristo vem em breve Fica firme meu irmão Vem já ovelha perdida Ausente do curral Cristo cura tuas feridas E livra-te do mal Do que está caído Jesus quer te levantar Não fique assim parado Venha Cristo te entregar Eu estava neste mundo Perdido sem direção Mas agora encontrei Cristo Foi a minha solução Agora eu tenho Deus Para mim nada me falta Vou pregando o evangelho Anunciando a sua volta Jerusalém Jerusalém, oh Jerusalém Cidade que eu almejo ir morar Jerusalém, oh Jerusalém Lindas moradas que Jesus foi preparar Jerusalém, oh Jerusalém Pela fé os seus portais estou contemplando Só em pensar em você Oh querida Jerusalém Parece que em suas ruas estou pisando Andou Jerusalém, oh Jerusalém Cidade onde os crentes vão morar Jerusalém, oh Jerusalém Cidade onde vamos com Jesus reinar Jerusalém, oh Jerusalém Onde vou encontrar com meu Jesus Só em pensar em você Oh querida Jerusalém Oh querida Jerusalém Parece que estou vendo meu Jesus Jerusalém Jerusalém, oh Jerusalém Jerusalém Cidade que eu almejo ir morar Jerusalém, oh Jerusalém Oh Jerusalém Lindas moradas que Jesus foi preparar Jerusalém, oh Jerusalém Pela fé os seus portais estou contemplando Só em pensar em você Oh querida Jerusalém Parece que em suas ruas estou pisando Andou Jesus Meu mestre querido Aqui neste mundo desceu Sofreu tanto e foi humilhado Por meus pecados ele padeceu Sofreu, sofreu por mim Sofreu, sofreu por você Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue perdeu Sofreu, sofreu por você A dor que eu ia passar Jesus Jesus passou por mim Jesus passou já por mim Jesus passou já por mim A cruz que eu ia levar Jesus passou já por mim Sofreu, sofreu por mim Sofreu, sofreu por você Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue perdeu Todas minhas enfermidades Jesus consigo levou Todas minhas iniquidades Jesus no mar já lançou Sofreu, sofreu por mim Sofreu, sofreu por você Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue perdeu Jesus me convidou para com ele eu viajar No barco do evangelho nós estamos a remar Jesus está comigo Não tenho medo de afundar O mar vou atravessando até do outro lado chegar Jesus está comigo Comigo Jesus está Em breve eu chegarei no porto celestial Jesus está comigo Comigo Jesus está Em breve eu chegarei no porto celestial No fundo do mar da vida Muitos crentes pereceram Não tinha Jesus consigo O piloto verdadeiro Quando veio o temporal Não puderam resistir Por embora com as ondas Não tem força pra sair Jesus está Comigo Comigo Jesus está Em breve eu chegarei no porto celestial Jesus está Comigo Comigo Jesus está Em breve eu chegarei no porto celestial No fundo do mar da vida Muitos crentes pereceram Não tinha Jesus consigo O piloto verdadeiro Quando veio o temporal Não puderam resistir Por embora com as ondas Mas não tem força pra sair Jesus está Comigo Comigo Jesus está Em breve eu chegarei no porto celestial Jesus está Comigo Comigo Jesus está Em breve eu chegarei no porto celestial Não pensei que para ir ao céu Você vai usar uma escada rolante Mas para chegar a glória É preciso ter fé abundante Aproxime e sedei Jesus Meu querido irmão E renova sua fé Pois para chegar a glória É preciso subir a escada da fé A escada da fé é comprida É composta de muitos degraus Para subir por esta escada É preciso ser Crente espiritual Crente espiritual Não pensei meu querido irmão Que de qualquer maneira Tu vai ver Jesus É preciso ser É preciso É preciso negar a ti mesmo E tomar em seus ombros Uma pesada cruz Também é necessário Subir a escada Que vai para o céu Esta escada não é movida A força Mas sim é movida Com a sua fé A escada da fé é comprida É composta de muitos degraus Para subir por esta escada É preciso ser Crente espiritual Com destino a padara De berceba jacosa ia Para a casa Para a casa de seus parentes No caminho ele seguia Cansado de sua viagem Ali mesmo ele dormia Durante o sono da noite O poderoso Deus que ele via Para lhe servir de travesseiro Uma pedra ele colocou Enquanto ele dormia Jubiloso ele sonhou Uma escada que ao céu chegava Anjos de Deus Ele contemplou Bem no alto daquela escada O grande Deus Ele avistou Ele disse tão admirado Este não é outro lugar Aqui é a casa de Deus Onde nós devemos honrar O Senhor está neste lugar Eu não sabia ele Pois a pensar Porém este é um lugar santo Onde nós devemos respeitar Eu escrevi estes versos rimados Eu escrevi estes versos rimados Em homenagem ao meu pai querido Ele me deu este nome honrado Naquele dia em que eu fui nascido Mamãe chamou e a ele respondeu Para você hoje um filho nasceu Com alegria Com alegria ele agradeceu Este presente que Deus lhe deu Eu fui crescendo dia após dia Então eu pude Então eu pude compreender Mamãe e papai São prendas querida É a razão do meu viver Por ter amor e também me amar Eu via sempre o seu sofrer Por isso hoje eu sofro bastante Ao pensar que um dia eles vão morrer E ao chegar o dia do golpe Em que a morte se aproximar Quando eu ver o casal querido E seu filho amado se afastar Será banido de nossa alegria Todos os dias irei prantear Ao recordar mamãe e papai Lá no além a descansar Chamarei o nome mamãe e papai Enquanto a vida enfrentar aqui Quando brindar minha luta na terra De tudo aquilo que já sofri É um martírio esta minha história Mas a vitória eu vou alcançar Quando eu também partir para o além E lá na glória iremo encontrar A vitória eu vou alcançar A vitória eu vou alcançar A vitória eu vou alcançar Na terra Deus fez o homem Sua imagem e semelhança Colocou ele em um jardim Numa vida de paz e de esperança Porém durou o homem Porém durou o encontro Esta felicidade Enganado pela serpente Ficou cheio de vaidade Ficou cheio de vaidade Adão onde se encontra Que não escuta Que não escuta o meu chamar Escondido por entre as folhas Porque mostrei pecar Tocaste na árvore Que mandei tu não tocar Tu fizeste assim Do jardim tu sairás Adão onde se encontra Que não escuta o meu chamar Escondido por entre as folhas Escondido por entre as folhas Porque mostrei pecar Tocaste na árvore Que mandei tu não tocar Tu fizeste assim Do jardim tu sairás Tocaste na árvore Querido irmão Você vive na igreja Com o pé no mundo Eu os erros praticando Você está escondendo Dos irmãos Mas lá do céu Jesus Cristo está te olhando Jesus está olhando para você Querido irmão Todo nosso Jesus vê Porém lá fora Querido irmão Irmão faça hoje um conserto E sirva E sirva a Deus E sirva a Deus de todo O seu coração Não fique assim Não fique assim Andando com o pé no mundo Senhor Senão você perderá Se não você perderá a salvação Jesus está olhando para você Querido irmão Todo nosso Jesus vê Todo nosso Jesus vê O seu coração O seu coração Não fique assim Mas não fique assim Não fique assim Não fique assim Avidal Só um Mas não fique assim E assim Tem um Senhor Jesus, não me deixe navegar sozinho Ó Senhor Jesus, tenha de mim compaixão O meu barquinho está em pleno mar da vida Sendo açoitado pelas ondas das tribulações Até meus amigos já me abandonaram E meus irmãos contra mim vivem a murmurar Ó Senhor Jesus, venha pilotar esse meu barquinho Senão nas ondas do mar da vida ele vai afundar Ó como é bom ter Jesus como nosso piloto No mar da vida nós podemos sempre navegar Mesmo que as ondas tenebrosas se levantam Jesus ordena e faz o vento e o mar aquietar Ó meu irmão, se o teu barquinho está no mar da vida Sendo açoitado pelas ondas das perseguições Não temas porque Jesus está ao teu lado Te ajudando e te dando a proteção Se teus amigos te abandonarem, não fique triste Se contra ti alguém murmurar, não lamente não Porque Jesus, o fiel amigo, está ao teu lado Ele é teu piloto, entregue a ele a tua direção Ó como é bom ter Jesus como nosso piloto No mar da vida nós podemos sempre navegar Mesmo que as ondas tenebrosas se levantam Jesus ordena e faz o vento e o mar aquietar E até a próxima Sol Eis Pues Legenda Adriana Zanotto